Agora eu vou passar pra vocês a melhor e mais atualizada sensibilidade para controles do Fortnite. Acabou de iniciar 2024 e essa é a melhor sensibilidade do ano para todos os controles. Vem comigo que o vídeo de hoje tá insano. E fala gurizada, beleza manos? Tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Blunker, e meus amigos, acabou de iniciar o ano de 2024. Com o início de um novo ano surge aquela necessidade de você obter uma config 100% atualizada. E nesse vídeo aqui, cara, eu venho compartilhar com vocês, tecnicamente, se você joga o modo com ou modo sem construção, utiliza Playstation 4, Xbox One, PS5, qualquer console que seja, cara. Se você utiliza o controle pra jogar Fortnite, esse vídeo aqui vai te fazer um pro player da vida. Tecnicamente, cara, eu vou passar pra vocês uma sense que muitas pessoas estão utilizando nos Estados Unidos e estão falando que é uma das melhores senses do mundo. Eu mesmo testei e posso afirmar, cara, que na minha primeira partida eu já vi a melhora significativa. E ah, rapaziada, antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir pra você assistir o vídeo até o final. Porque além de eu passar sensibilidade, eu passo pra vocês uma configuração extra. Porque os dois juntos, cara, vão fazer você decolar. Então não pega só a sense e vaza do vídeo. Assiste segundo por segundo, cara, não vai custar nada do seu tempo. E óbvio, vai te ajudar muito até o final, beleza? Então sem mais delongas, bora lá. Se eu queria pedir o seu like, a sua inscrição. E se caso também você quiser me ajudar a manter o canal de pé, considere utilizar o code Oblunker. Você colocando o meu code lá na loja, rapaziada, você vai me incentivar a nunca parar com vídeos ajudando os consoles. Então esse canal aqui só tá de pé por conta dos humildes apoiadores que eu tenho na loja, beleza? Então é isso, família. Se ligado que já enrolei demais, sem mais delongas, vamos aqui pro Fortnite. Pois agora eu vou passar essa nova melhor sense pra vocês. E bora lá então, rapaziada. Já tô aqui, cara, no meu console com o controle conectado. Pois agora eu vou passar pra vocês essa melhor configuração aqui pra vocês estarem, mano, amassando geral no Fortnite de vocês, tá? E eu só queria avisar, rapaziada, que eu tô utilizando aqui o PlayStation 5, porque o gráfico tá muito mais bonito, cara, e também muito mais lindo do que o normal por conta disso. Mas se você utiliza qualquer outro console, cara, a configuração, família, vai ser a mesma e não vai alterar, beleza? Então sem mais delongas, cara, vamos configurar aqui primeiramente, família, a aba de vídeo, tá? Pra você ter uma aba de vídeo totalmente bem configurada, ajuda muito a você ter mais visibilidade dentro do Fortnite. E aqui, clãs, vocês vão fazer modo de 120 FPS, cara, você vai colocar ligado se o seu console suporta. Não são todos os videogames que tem, mas se o seu console tem, você deixa no ligado, beleza? Bom, colocou no ligado, você vem aqui no brilho, coloca 130%, tá? 130% de brilho, coloca aqui o modo de daltonismo no tritanopia, e a intensidade aqui do modo de daltonismo, vamos utilizar, rapaziada, tranquilão, no modo 10, tá? Intensidade, vem aqui, coloca no 10, tritanopia, e a distorção de movimento, muito importante também, você deixa no ligado. Afinal, a distorção de movimento, moleque, vai fazer você ter uma tela muito mais clean e muito mais fluida que o normal, isso é muito importante. Beleza. Feito isso, família, você vem aqui e exibir FPS, tá? E você pode deixar o seu exibir FPS no ligado, e você desliga aqui o relatório de estatísticas de desempenho. Feito isso, família, pula a aba de áudio, não vamos mexer em áudio agora, vamos aqui pra aba de jogo, no caso, interface geral de jogo, rapaziada. E aqui, cara, por padrão, você, óbvio, coloca no Brasil, verifica se o seu servidor tá no brasileiro, afinal, muito importante. E o idioma você verifica se também tá no padrão brasileiro, que no caso é o português, tá? Depois, rapaziada, você vem aqui em movimentação, você deixa dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, alternadas paradas você liga, abrir portas automaticamente você liga, ativação da escalada você deixa segurar pulo, e travessia você deixa impressionar, pular, beleza? Chegando aqui em combate, rapaziada, você vai colocar ligado, desligado, ligado, desligado, beleza? Essa aqui você desliga também, ó, dentro dela tem a opção pra você desligar, então você entra dentro dela e desabilita. Desabilitou, você vai e liga, então é ligado, desligado, ligado, desligado, desligado e ligado, beleza? Tecnicamente essa configuração aqui pra aba de combate, rapaziada. Configurou o combate, moleque, você vem aqui pra construção. E aqui, família, vamos tá fazendo o seguinte, independente de qual plataforma você jogue, Playstation, Xbox, você vai, cara, deixar a construção de vocês dessa forma que eu tô mostrando aqui, ó. Ligado, 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 ambos. E o tutorial, moleque, você desliga o tutorial aí, fechou? Não, vamos só utilizando o tutorial, pelo menos não, dessa vez, no Fortnite. Então deixou tudo ligado, desligou o tutorial, vim aqui agora pra opção de jogos extras, rapaziada. E aqui, inverter visão e inverter controles de voo, você vai deixar desabilitado. E a exclusão do turbo no criativo e toque pra vasculhar barra interagir, você vai deixar ligado. E essa outra config aqui, cara, que é muito importante também, que é o modo de baixa latência, se o seu console possui ela, eu recomendo muito que você habilite. Afinal, rapaziada, ela faz com que tire totalmente o input lag que possui aí os seus periféricos no Fortnite. Lembrando que não são todos os consoles aí que possuem essa opção, mas se o seu console tem esse recurso, eu recomendo muito que você habilite aí, fechou? Bom, botou aqui no ligado, rapaziada, você vem aqui em replays rapidinho, desabilita os três, tá? Afinal, a aba de replays só serve pra ficar, cara, puxando o desempenho desnecessário do seu console, você não quer isso. Então, jogou aqui tudo desligado, você vem aqui, rapaziada, pra aba de interface do game, interface do jogo. Chegando aqui, moleque, você pode botar tranquilão aqui, ó, no ligado, ligado, lista, acertos e ícones, e aqui, cara, em 75%. Fazendo isso, família, você já vai estar com aqui uma escala de dano de retígula totalmente configurado. Agora, vindo aqui pra escala do HOD ou escala do HUD, o que você vai fazer, meu amigo, é colocar em 70% a primeira opção, tá? A primeira opção é só jogar em 70%, e todas essas outras aqui você vai deixar no ligado, pessoal. Todas, todas, todas no ligado, menos a última, que é modo criativo e estatística do desempenho da volta. Essa configuração aqui a gente vai utilizar no desligado, por quê? Porque ela puxa desempenho do nosso console, e a gente não quer coisas que, no caso, puxem desempenho do nosso videogame. Então, você deixa aqui, rapaziada, no desligado, beleza? Desligou ela, cara, você pula a aba de torque e movimento, pula a aba de mouse e teclado, pula a aba aqui de bind e teclado. E, finalmente, a gente chega aqui, cara, na aba de controle. Tecnicamente, aqui, rapaziada, que vai começar toda a brincadeirazinha aqui nas configurações, beleza? Correr automático no controle, você liga. Construir imediatamente, profissional, você liga. Bota 0,100 isso aqui. Isso aqui você pode botar em 0,90, beleza? 0,90, você bota em 0,90. Coloca o eixo no horizontal. Redefinição da câmera em 0,100. A vibração do controle, muito importante, moleque. Desliga a vibração do controle pra não te atrapalhar, beleza? Desligou a vibração, cara, troca rápida. Você pode simplesmente pular essa opção aqui. Não vamos utilizar nada de troca rápida, beleza? E chegamos agora, rapaziada, na aba de sensibilidade. Tecnicamente, rapaziada, aqui, são as sensibilidades gerais que temos no Fortnite, beleza? E aqui é muito importante você pegar a visão de o que a gente vai fazer, cara. Você vem, primeiramente, desliga aqui, tá? Desligou, coloca no 6 em cima, 6 embaixo e coloca 1,9 em cima e 1,8 embaixo. 1,9, 1,8, volta e liga as opções avançadas novamente. A gente já configurou essa parte aqui de cima. Feito isso, rapaziada, desce aqui pro avançado sem se dar câmera. E aqui, moleque, você vai colocar 40 e 41, beleza? Coloca 40 na horizontal e 41 na vertical. Muito importante essa sensibilidade aqui. Depois disso, cara, você vem aqui, zera todos esses reforços de movimento vertical horizontal e o reforço de Daniel Construir, muito importante, você joga no zero também. Afinal, só vai servir pra ficar, cara, meio que atrapalhando aí a sua sensibilidade. Então, jogou o reforço de Daniel Construir no zero. Tá, mec, tá de boaça, podemos prosseguir aqui. Agora, rapaziada, chegamos na avançado sem se dar mira ao mirar. Isso que é quando você aperta ali a mira da sua arma e você abre o quão precisamente você vai acertar tiros no seu oponente. E aqui, rapaziada, na horizontal e na vertical vamos utilizar 12%, tá? 12% aqui em ambas. 12% na horizontal, 12% na vertical, beleza? Feito isso, rapaziada, você vem aqui, zera tudo. Zera reforço de movimento, como eu falei, tudo que tiver de reforço, moleque, você deve jogar pra escanteio e não deve utilizar. Zero aqui, rapaziada, vem pro avançado sem se jogar o tempo de amortecimento. Em zero segundos e a curva de entrada de dados da câmera coloca no linear, família. Colocou linear, joga em 100% em assist e zona morta você coloca 8 em ambos. Lembrando, se você colocar muito essa zona morta baixa, seu personagem vai mexer sozinho. Então, se sua câmera ou seu boneco tá mexendo sozinho, você deve, cara, aumentar a zona morta do controle, beleza? E a última aqui, cara, você vem rapidinho, nabo de volume e habilita aqui feitos sonoros. Porque isso aqui, meu amigo, vai salvar muito a sua vida aí, tá? A zona vai salvar mais, cara, do que a última configuração, que é você vir até aqui, loja de itens, apoia o criador, está utilizando o code Oblucker, cara, pra fortalecer o trampo do mano Oblucker aqui no canal. É sério, rapaziada, todo mundo aí que estiver utilizando o code na loja, forte abraço. E sério, vocês mantêm muito o canal aqui de pé. Ele só tá existindo por conta dos apoiadores aí que estão utilizando o meu code na loja. Então, se você quer me apoiar, cara, considere utilizar o code Oblucker lá na loja, que você vai me incentivar muito a nunca parar com o sentido de canal, de vídeo aqui no canal, fechou? Então é isso, amizade, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!